Bom pessoal, são 10 horas da noite, tá fazendo frio considerável lá fora Mas pronto, eu vou sair pra treinar um cabo, vocês podem perguntar Ah, ele podia estar em frente aqui, segundo Mas olha, a vontade é maior, será que eu subi? Não sei, bora lá ver, né? Acho que agora eu posso responder a minha pergunta que fiz, a mim mesmo Será que eu tô doido? Pode estar aqui, 11 horas da noite, tá fazendo frio A praticar desporto ao ar livre? Não, eu não tô doido É porque sim que eu me sinto vivo E com força pra enfrentar mais um dia de trabalho, mais um dia de problemas, de alegria E acho que cada pessoa deve buscar uma motivação diária pra viver intensamente Às vezes não vivo intensamente, mas acho que todos deveríamos viver E pronto, é isso Fui! 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 Fui!